Fala meus guerreiros saídinhos, tudo beleza? Com vocês? Ah, aqui é o Gohan E no vídeo de hoje vamos trazer mais um Primeira Impressões de Animes E desta vez vamos falar sobre a segunda temporada de Nanatsu no Taizai Se você não viu a primeira temporada de Nanatsu no Taizai Eu fiz um vídeo contando um pouco sobre a história e os personagens Vai estar aparecendo aqui no card e também vai ter indicações no final do vídeo Então, se liga! E antes de começar esse vídeo eu já peço que você se inscreva aqui embaixo no canal Deixe o seu like e também deixe o seu comentário no final do vídeo, beleza? Então sem mais delongas, bora para o vídeo! O anime Nanatsu no Taizai, também conhecido como Sete Pecados Capitais No momento em que eu estou grafando esse vídeo já tem sete episódios disponíveis É um anime baseado no mangá e tem como gênero ação, fantasia, shonen e sobrenatural E está sendo produzido pelo estúdio A1 Peters O episódio já começa mostrando Elizabeth correndo Ela está indo em direção ao chapéu de javali Só que de repente tudo fica escuro E ela vê Meliodas lutando contra dez sombras O momento do combate não dura muito Então o anime começa a passar flashbacks do que aconteceu no final da primeira temporada Não vou falar aqui para não spoiler Depois desses flashbacks bem rapidinho Podemos ver que tudo isso não passou de um sonho da Elizabeth Mesmo tratando isso de um sonho Elizabeth fica muito pensativa sobre o que tinha acontecido E ela vai conversar com seu pai Agora vou ter que dar um spoiler bem levinho Vou dar um spoiler bem levinho, de boa Baltras está conversando com sua filha Falando que graças aos Sete Pecados Capitais O clã dos Dermônios não foi ressuscitado E a cidade está sendo reconstruída E as pessoas estão começando a ter sua vida normal de novo Depois disso, Elizabeth vai ao chapéu de javali Falar para os Sete Pecados Capitais Que todos eles irão receber uma medalha por seus feitos E então finalmente aparece Meliodas, o capitão dos Sete Pecados Capitais E ele está com uma roupa nova Diferente da roupa que ele usou na primeira temporada Elizabeth deu a roupa de presente para ele Para que ele possa usar na cerimônia da entrega de medalhas Também quem aparece com roupas novas são Dianne e Golter Ban também ganhou uma roupa nova Só que no momento em que ele apareceu Ele estava com as roupas antigas ainda Dianne o confronta perguntando onde que estavam as roupas novas dele E que ela e o King teriam escolhido as roupas Ele pega e diz que irá usar mais tarde Com todos os pecados reunidos Eles decidem comemorar e vão celebrar no chapéu de javali No meio da celebração Ban chama Meliodas para conversar E a conversa é muito simples Ban diz que ele está deixando os Sete Pecados Capitais a partir de amanhã Meliodas até fala quem que iria cozinhar se ele saísse fora Então Ban fala para ele cozinhar como antigamente E Meliodas diz que as vendas de comida irão cair 100% Só que Ban fala sério e diz que ele irá deixar os Pecados Capitais No dia seguinte Ban está usando a sua roupa nova E está deixando os Pecados Capitais Na hora que ele está saindo King o confronta E pergunta para ele se ele está querendo sair sem falar com ninguém Os dois começam a conversar E King fala que ele sabe tudo o que aconteceu em relação a sua irmã E pergunta para ele para onde que ele vai E ele diz que está indo para a Floresta do Rei das Fadas Chega o momento deles ganharem as medalhas E os únicos que estão presentes são Dianne, Meliodas, Goulter, Merlin e Hank O Capitão das Sobras O Rei começa a falar sobre seus feitos E vai dar a medalha 1 a 1 Só que Meliodas percebe que várias pessoas estão contra Então Meliodas se pronuncia falando O que as pessoas que estão atrás queriam falar Então Meliodas pede para quem estivesse insatisfeito Que desse o passo a frente E apenas 3 cavalheiros vão até ele E eles querem ver a força de Meliodas Esses 3 cavalheiros como não estavam presentes Eles querem testemunhar a força de Meliodas Para aceitar que ele receba essa medalha O Rei Balthas permite que eles lutem Dogedo é o primeiro que quer enfrentar Meliodas Então Hank interrompe eles e começa a falar seus níveis de poder Hank está com um objeto na orelha que é capaz de medir a força do seu oponente Mas ele fala que seu oponente é fraco demais e vai deixar para Meliodas enfrentá-lo Coisa que ele já iria fazer desde o início A luta finalmente começa mas não é muito demorada Meliodas acaba ganhando apenas com um tapa Então ele pergunta quem vai ser o próximo Só que os dois cavalheiros restantes decidem não lutar O que eles viram já era o suficiente Meliodas até pergunta se uma pequena demonstração já seria o suficiente E eles falam que sim e que seu poder é desconhecido Assim eles vão embora Hank o capitão dos restos O fodão de todo o anime Analisa o poder dos outros dois E vê que eles estão fugindo do grande poder de Hank Golter entra na conversa e fala para Hank Que os níveis de poder podem mudar conforme for acontecendo a batalha Hank pergunta para Golter se ele também consegue identificar os poderes E Golter fala que ele também é equipado com o mesmo dispositivo Hank analisa os poderes de Golter e Golter analisa os poderes de Hank Hank fica bravo porque o nível de poder de Golter é muito maior que o dele Depois Hank começa a analisar o poder de todos os pecados capitais E ele fica espantado com o poder de todos eles Baltras finalmente dá as medalhas para todo mundo E Elizabeth pergunta para Meliodas o que ela iria fazer com as medalhas do Ban e do King Meliodas fala para ficar com ela porque os dois se foram Então Elizabeth lembra novamente de seu sonho Ela também sonhou que o Ban e o King sairiam dos sete pecados capitais E ela fica preocupada em relação às dez sombras que estão lutando contra Meliodas Elizabeth pergunta para Diane por que Ban e King saíram Só que ela também não sabe por que Meliodas não disse nada para eles Nesse momento mostram Ban e King que estão indo em direção à floresta devastada do Rei das Fadas King pergunta para ele por que ele está indo para lá Se o local foi todo devastado e não cresce mais nenhuma planta Ban simplesmente diz que não interessa e fala para que King não o siga E King diz que ele vai seguir mesmo assim até que ele conte a verdade Voltando para Meliodas eles encontram Gryamore, Dew Thunder e Hauser No momento da luta de Doguedo e Meliodas, Doguedo acaba ofendendo os Cavaleiros Sagrados Então o trio nesse momento foi agradecer a Meliodas por ele ter defendido os Cavaleiros Meliodas diz que ele apenas falou a verdade Agora não tem jeito, eu vou ter que dar mais um spoiler senão não tem como continuar contando Então Merlin fala com Hauser sobre supostamente Dreyfus ter matado um dos seus aliados e ter fugido E para quem está boiando na história, Dreyfus é um dos Cavaleiros Sagrados mais fortes que tinha na primeira temporada E ele se sacrificou tentando proteger a Princesa Elizabeth Merlin fala para que eles revejam todos os seus pensamentos e que descubra a verdade sozinho Então os pecados capitais vão embora, Hank analisa o poder de todo mundo Fala que eles ainda são uns filhotes e Meliodas chamam os três de o trio dos bardeneiros Os três começam a lembrar do passado e lembram que Zaratras e Dreyfus também chamavam eles de o trio dos bardeneiros Então os três decidem fazer uma investigação para descobrir a verdade E eles decidem ir para o quarto de Dreyfus para buscar mais informações E agora não vai ter jeito, vou ter que dar mais spoilers Nessa hora vemos Hendrick sim, abrindo um certo portal Depois vemos Dianne perguntando para Meliodas se ele entendeu o recado que o rei tinha dado E ele disse que basicamente algo grande iria começar em Camelot Então de repente acontece um tremor enorme Meliodas fica sério e diz que são eles Então vemos Hendrick sim, todo ferrado, todo lastrado no chão E vemos que Dreyfus está lá também Ele não morreu na primeira temporada, só que ele está totalmente diferente e com uma marca no rosto Hendrick sente várias presenças malignas e podemos ver as dez sombras E elas finalmente se revelam São os dez mandamentos E o episódio finaliza mostrando o irmão de Meliodas Bom, esse é o vídeo galerinha, espero que vocês tenham gostado Se gostou não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo, seu comentário E se é novo aqui, se inscreve para não perder os próximos vídeos Eu vou ficando por aqui, nos vemos no próximo vídeo e valeu!